Amigos do canal, aqui depois que eu refiz a função das baterias, arrumei aqui os fios do barramento e como eu disse, a bancada vai caber mais de umas 5 baterias folgadas e o sistema já está quase entrando em flutuação como ele funciona 24 horas por dia, eu venho a cada 2, 3 dias ele funciona perfeito, com os donos de jeans, tem que colocar um cooler para poder refrigerar e ele não arma mais o cooler dele interno olha, a geração, porque o consumo agora está mínimo funcionando muito bem o sistema espero que possa contribuir com quem está assistindo os vídeos um sistema simples, pequeno, eficiente, que funciona apenas para atualizar o sistema eu queria que vocês vissem quando a geladeira partisse, para vocês verem como ela funciona bem eu até trouxe o trilhinho para trocar esse aqui, mas eu esqueci, como eu não vim para fazer isso está aqui os cabos do LeBoss, eu tenho que colocar, trazer os parafusos para parafusar aqui, os bornes é isso aí gente, meu sistema funciona, como eu sempre falo, 24 horas e está isso suprindo as necessidades aqui, onde não tem energia elétrica Deus abençoa a todos, se precisar de mim, alguma coisa que eu puder ensinar nós estamos aí para isso até mais